O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou essa semana a intenção de privatizar novas áreas da Caixa Econômica. Irá privatizar cartões, seguros e a parte de gestão de ativos. Essa semana já foi leiloada a Lotex, que foi dada a preço de banana para o capital internacional. É muito estranho querer privatizar uma empresa que deu um lucro de 7 bilhões e meio apenas no primeiro semestre. Esses leilões irão enfraquecer o papel da Caixa, irá tirar a capacidade da Caixa de gerar novos negócios que são importantes para a finalidade fim da Caixa, que são financiamento de programas habitacionais, o FIES, todos esses programas serão prejudicados com essa privatização. E uma pergunta que fica, a quem interessa enfraquecer a Caixa, a quem interessa a privatização da Caixa? Por isso nós da FENAI estamos lançando, participando junto com o Comitê em Defesa da Caixa, esta campanha, a Caixa é toda sua. Participe dessa campanha, fortaleça o nosso movimento. Participe dessa campanha, fortaleça o nosso movimento.